Minha amiga Marisa e Danino Ai que lindo É um processo Como é que é? Faz de novo, faz de novo Não gente, é um processo Eu faço bíceps e tríceps Aí você vai subir aqui Você tem que dar o tríceps Entendi Como é que você tá? Você e a Alice Eu tô arrepiadíssima Ai o Galdino contribui com essas músicas Pra deixar a gente mais sensibilizada Fique à vontade Coitada, fiz ela levantar duas vezes Mas é bom que gasta Todos os gastos que a gente tem no dia são bons Você sabe, principalmente nessa fase E aí a gente vai bater muito papo Mandem perguntas pra Marise Que você está no nosso papo saudável Hoje com um pouquinho mais de tempo Sem correria Pra contar E ela já está de licença maternidade Oficialmente Já encerrou o ciclo do trabalho Pra começar outro ciclo É, os chefes foram muito generosos Eles deram algumas semaninhas antes Pra você dar uma relaxada Colocar as coisas no lugar Semanas importantes Maia, eu saí exatamente nesse momento Que você estava Próximo das 37 semanas Que eu me lembro Fundamental A gente quer ficar A gente fala Não, a gente fica até o final Mas é gostoso É gostoso É gostoso ficar na sua casa Agora fazer uma rotina de outros horários Dar uma relaxada É Porque assim, você acaba dividindo o foco Querendo ou não Por mais que você está esperando Um ser humaninho Uma coisinha linda É você falar Não, eu tenho a responsabilidade de estar ao vivo Eu preciso ir lá Eu quero estudar Quero dar o meu melhor Sim, horário E você é muito parecida comigo Que a gente só não estuda a pauta A gente encontra outras vertentes E pesquisa e não sei o que Quer colocar polêmica Quer fazer o pessoal refletir Isso mesmo A reflexão É, é importante Nossa, você faz isso muito, né? Eu gosto Eu gosto muito Eu também, gente O negócio da reflexão E a gente se dá muito bem E eu queria te perguntar o seguinte Diga, minha linda Como é que você está, assim? Porque eu estou 100% arrepiada Sua energia É uma vibe maravilhosa Todo mundo sente que está aqui O público sente em casa Como é que está a espera da Alice? O que você acha que vai ser, assim? Eu estou numa expectativa imensa Assim, o que eu sinto É que ela vai ser muito calma Porque eu tive uma gestação muito calma Ai, que bacana Eu fiquei concentrada Eu conversei com ela Eu colocava umas músicas tranquilas Olha só Então, assim, mesmo em alguns momentos Que a gente fica um pouquinho nervosa Que vocês sabem como é Eu dava uma respirada Eu não deixava aquilo se alongar Entendi Sabe quando você põe para a consciência Cinco minutinhos Você fala Eu não quero isso para mim Eu preciso ficar bem Eu escolho não ficar nervosa Eu escolho ter paz Então, quando você vira esse botãozinho Parece que tudo conversa Seu corpo entra num... Olha aqui, no eixo É, no eixo Ele cria um arranjo Que você fica bem Eu falo, olha, tudo é uma escolha mesmo, né? Tá aí Olha, isso é para a vida, hein? É para a vida Eu escolho não me estressar Isso, ficar bem Ficar bem É mesmo alguém Quando alguém chegar para você Com a loucura dela e tal E tem pessoas que deixam a gente meio, né? Aflita Pensa assim A loucura é daquela pessoa Não é minha Eu vou entender que aquela pessoa está com algum problema E eu não tenho que me envolver Então eu vou respeitar Respeita e ama Porque aí passa E passa mesmo, viu gente? É impressionante É um exercício Sabe as palavras Mas você medita? Você meditou? Medito Medito bastante Ai, que legal Tem várias técnicas hoje Mas eu só prefiro ficar em silêncio mesmo Aceitar os pensamentos Muita gente acha que meditar é só esvaziar a mente e ficar ali Mas, gente, a mente não para de pensar Então, assim, na verdade você aceita os pensamentos Fala, obrigada Eu sei que você está meio conturbada Mas quando você vai aceitando Você só observa os pensamentos Você não sente eles É como se você subisse um degrau Eu não sei te explicar Você fica olhando de cima os pensamentos Olha, que doidinha Por que você pensa assim? Ai, não, arruma isso Você vai fazendo umas faxinas E você fecha os olhos assim e deixa rolar Você estabelece um tempo Ou aquilo já é algo natural? Quando eu tenho tempo Eu fico de 20 minutos a meia hora Quando não tenho, só 10 minutinhos Só para olhar para dentro mesmo Só que fica uma coisa tão natural Que muitas vezes eu me pego meditando com os olhos abertos De estar com você E de prestar atenção em tudo que você está falando Em sentir o que sai da minha boca também É como se eu estivesse conectada com tudo Eu sei quem eu sou Eu estou consciente Nada vai me pegar de surpresa Isso é a meditação É a atenção plena Ao lugar que você está E você foi estudar Você foi se envolver Gente, a gente precisava de uma pauta Dessa me fazer amar quando ela retornar Né? Para ter Porque esse é um depoimento de uma coisa hoje Que eu acho que é Que é o que está faltando 100% no nosso mundo Sim, muito É a concentração do agora, né? A gente se perde Fica pensando muito no que vai acontecer Ou presa a coisas que aconteceram no passado E carrega aquela mágoa Aquela malinha Não precisa disso Que já foi, já foi Não adianta A gente não tem o que fazer Com aquela mala pesada do passado Né? Pensa no agora É só agora que você tem Então bola pra frente Essa Alice vai nascer muito sábio Ah, e ela vai Eu converso muito Eu leio livros pra ela Como se ela fosse entender, né? Porque eu leio umas coisas um pouco diferentes Ela entende, minha amiga Ela entende Pau filha, então, ó Se você estiver numa situação assim Já vai ouvindo Só que Nós somos pra rua Mentira E você agora vai responder as perguntinhas Da galera que gosta de você Ai, meu Deus Deixa eu ver Você teve alguma vontade estranha durante a gravidez? Ai, eu tive Ai, eu tive Ah, assim, não é que é tão bizarro Mas é médio Eu não sei Vamos ver a sua opinião Ai, meu Deus Teve um dia que eu acordei Eu falei Ah, eu preciso comer uma omelete Então uma omeletinha normal Tranquilo Ai, eu comecei a pegar ovos e ovos Falei, não, não precisa de tudo isso de ovos Eu queria a quantidade Bastante Ótimo Ai, eu fui abrir a geladeira de novo Eu vi vários morangos Eu falei, gente Aonde eu coloco esse morango? Ai, põe na frigideira Mentira Fiz um omelete com morango Você tá brincando Juro E ficou maravilhoso E ela ficou doce ou salgada? O que que ela virou? Ai, sei lá O que que é aquilo? Mas ela virou uma coisa Que tava maravilhoso É porque grávida Quando eu tenho desejo Não, pirante Eu acho que não Eu sem estar grávida Saudável super Você arrasou Super saudável É, mas eu coloquei muito azeite Fiz um monte de coisa Ai, gente, desculpa Eu sou muito fitness Mas normalmente Você não colocou o açúcar? Não, não coloquei Ótimo Eu não tive desejo de açúcar Ai, que bom Era mais pro salgado mesmo É, melhor Quer dizer É, acho que sim Ó, mais perguntas Olha lá Várias vezes Você ficou sensível durante a gravidez? Tá sensível, Mar? É que eu já sou muito sensível, né? O povo até brinca Ah, Marisa é sensitiva e tal Porque quando eu tô conversando com alguém É como se eu estivesse inteira com você Então eu me envolvo Eu me envolvo, eu me entrego e tal Mas a gravidez traz uma sensibilidade Gente, a pessoa não pode falar um pouquinho mais forte com você Esses dias, meu marido, ele falou não sei o que E eu segurei o choro Assim, aí ele deu as costas Aí quando ele subiu, foi pro banheiro e eu Ele me baguou Coitada, ele não falou nada demais Mas pra mim doeu Doeu E eu quis tirar satisfação Eu falei, você me humilhou E ele, não, eu só falei um pouco mais grosso Então eu falei, não, você tá louco Pois é, não É que a gente fica com uma fragilidade, né? Fica Porque, gente, os hormônios estão Estão tudo bagunçadinhos Pra vida Eles estão perfeitos e envolvidos com a outra vida Não com a nossa Muito Até comercial também Que você vê Passa um comercial De cachorro O dono dando um petisquinho Então assim Ai, que lindo Você chora? É muito Gente, eu achei que eu tava ficando louca Mas me disseram que é comum Que eu até fiquei normal Você vai ver depois que nasce Aí, menina Aí o negócio Eu vou ficar pior que isso? Daqui a pouco a gente conversa Essa parte do pós O pós vem já já Porque tem, ó Daqui a pouquinho Mostra isso aqui, Toninho Só mostra assim O que que é isso? A gente vai brincar Nós vamos fazer uma brincadeira com a dona Marisa Gente, tem um anão ali O que que é isso? Sabe o que tem ali Mas já já tem brincadeira ao vivo com a Marisa Ela não sabe Vai ser muito divertido Gente, que engraçado Mais perguntinhas do público Olha lá Deixa eu ver Sexta-feira, né gente? Vamos brincar Comer algo durante a gravidez? Ai, eu não vi Você deixou de comer algo? Você fez uma dietinha? Ah, então É que no começo Eu acho que Não sei se você passou mal No comecinho Eu não tive Então no começo eu passei muito mal Então eu não conseguia comer quase nada Então foi complicado Os três primeiros meses Aí depois disso É engraçado Eu sempre comi muito saudável Certinha Muitos legumes Salada Bastante proteína Proteína animal Inclusive Só que eu não sei o que aconteceu A proteína animal Foi um problema E é um problema até agora E eu sofri muito com isso Porque eu sou bem carnívora Mesmo Então eu falei Gente, como é que faz Nos churrascos da vida E o pessoal já vinha me entregando Porque sabia que eu gostava O paladar mudou? Muito Parecia que eu estava comendo Alguma coisa com ferrugem Sabe? Eu não sei Era um gosto esquisito E está até agora Eu como forçado Porque eu sei que vai me fazer bem E eu estou acostumada Então Mas eu me esforço Tanto que eu diminuí as porções Não deixei de comer Mas foi um sacrifício É um sacrifício Até agora Que coisa É estranho Será que ela não vai gostar De proteína animal? É, mudou o sabor É hormonal também É hormonal também É, teve essa alteração Mas você não tirou nada Assim, tipo Você fez ali Ah, então o doce eu vou Maneirar Não, eu manerei Muita coisa Para também não virar um balãozinho Que dizem que a grávida Pode tudo Gente, esse papo Não vem com essa história Porque os quatro primeiros meses Eu ganhei bastante peso Fiquei assustada Mas é porque meu corpo inchou Ele estava preparando Sim Para a gestação É progesterona Sim E eu estava com um percentual Muito baixo de gordura Então tem toda uma explicação Para isso Que eu fui atrás Fui atrás de alguns profissionais Aí depois que estabilizou Claro, às vezes dá vontade De comer uma coisinha ou outra Eu vou Mas tudo muito fracionado Eu não arrebento a boca do balão não Boa Marisa Eu seguro Eu seguro É tudo com equilíbrio Ela é o bom senso em pessoa Mas tem que segurar Não cabe, né? Também se eu quisesse comer mais Mas dá uma fome, não dá? Dá, gente A fome é brincadeira A fome é brincadeira Eu já chorei de fome Você chorou? Chorei Porque eu falei Eu não vou comer Porque eu já comi Eu já comi Não vou comer de novo Aí chora Ai, que dança Estou com fome A gente é sério É triste Essa parte eu acho que é a mais difícil É a mais difícil Olha lá Oi Marise Deixa eu te fazer uma perguntinha Você fez algum procedimento estético Durante a gravidez? Ah, eu fiz um pouquinho De drenagem Que é gostoso Mas até a drenagem Começou a me incomodar Eu não tinha uma exposição Para deitar Doía tudo Aí, porque você tem que ficar Primeiro de ladinho Depois de frente Assim, doía muito Minha lombar Muito Puxa vida Mas foi só Porque outras coisas A gente não pode fazer também É, não dá Não dá Então, mas só Só isso Não fui atrás de nada Só dormir, gente Isso é um tratamento estético Maravilhoso A pele fica Ótimo Hoje é o dia mundial do sono, viu? Ah, é hoje? É hoje Fizemos a pauta O dia maravilhoso O que você vai fazer depois daqui? Dormir Dormir Eu só durmo na vida É maravilhoso, gente Você fica com uma pele Com um cabelo Não sei E dá um bom humor Dá Aí todo mundo, gente O que ela tomou? Vai na minha dica Eu vou ter algumas, né? A gente, né? Troca aí algumas experiências Aproveita pra dormir agora, amiga Porque depois Todo mundo tá falando isso É, depois você vai dormir junto com o nenê Assim, com ela, né? Que eu acho que até uma coisa assim Que pra mim deu certo Nenê dormiu? Você ia dormir Você dorme Você dorme? Você dorme Vai recarregando a bateria Porque se você também Deixa Isso no primeiro mês Aí depois você acostuma Se ultrapassar muito Fica muito cansada A amamentação fica mais difícil Uma série de outras coisas E o próprio bom humor Que às vezes você tá ali tão feliz Com um momento tão lindo Mas que com muito cansaço E muito sono Você não vai ficar com sorrida Você precisa Você precisa dormir É restaurador, né? Restaurador Muita gente fala Que dormir é perder tempo De jeito nenhum Nossa Imagina Se existe o sono Ele tem um porquê E tem vários estudos comprovando Sim, falamos disso Ele tem que reparar tudo Tudo, tudo Ia acontecer de novo Ai, eu amo dormir Se eu pudesse ser um animal Eu ia ser um urso Maravilha Maravilhoso Agora é o seguinte Nós preparamos uma surpresa pra você Porque você adora dormir Mas quando você está em ação Você está em ação Eu tô Eu tô inteira Olha lá Ai, meu Deus Eu tô sentindo uma coisa diferente, gente Peraí Meu Deus do céu Peraí Tô sentindo alguma coisa Calma, Mar Sidney Meu Deus do céu Calma, você pode ficar forte Não, caca Vem Mar 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 Para manter sua saúde em dia, a gente vai tirar essas dúvidas agora. Até eu vou pintar de vermelho. Será que pode? Não pode, né, Brasil? Não, não pode. Vai ficar legal. Poxa para lá. Mais difícil do meu trabalho, que é provar. Ai, olha, gente. Mas foi mais um pouquinho. Vem aqui, Marcinho, por favor. Ai. Isso aqui é melhor que qualquer doce, viu, gente? Ai, tá ótimo. Tá bom. Muito bom. Vou fechar a boca. Ai, vou. Ótimo. É muito entregue. Desculpa. Beijo, tchau. Vamos. Nossa, a gente caiu aqui com a bunda hoje. Ai, que demais. Ai, que demais. Gente, vocês são incríveis. Obrigada. Ai, tô magrinha com o cabelo curto. Ai, vocês viram como eu sou de verdade? Ai, que eu sou de verdade. Adorei. Quantos momentos. Que delícia. Você tem uma história no Você Bonita tão linda. Quando eu estava, ó, no momento mais lindo. Porque é o mais lindo mesmo. Você vai, se prepara para os melhores momentos da sua vida. Ai, que delícia. Eu quero muito. Nossa, é só o início, né? É só o começo. A Má, que estava aqui, fazendo minha licença maternidade, cuidou aqui de todo mundo. E era o começo de tudo, assim. Todo mundo me dava bastante respaldo, porque eu era tímida. Quando você não conhece muito bem aonde você está entrando, você fica tímida. Então, você fala contigo, oi, boa tarde. Você não se entrega. Então, todo mundo fala, se salta, se salta. Mas você estava ótima, fez tudo lindamente. Me respeitou. Claro, óbvio. Sempre. Do espaço e tudo. Lembra que foram lá na minha casa, eu mostrei. Foi lindo. Quando o João tinha 20 dias. Ai, ai, eu lembro também. Seguinte, nós vamos para a brincadeira agora? Ou daqui a pouquinho? Ai, antes tem uma coisa. O quê? Eu quero ver. Eu quis ver no ar, eu não quis ver antes. O quê? Ai, meu Deus. Ai, filha. Ai, eu choro, não fica mostrando essas coisas. Ó, a carinha dela. É duro, né? Não. Ai, eu lembro. Ai, Mari. Não, não tem como, não. Eu vou ficar as duas chorosas aqui, ó. Não vai dar. Que emoção foi essa? Que ultrassom foi esse, minha amiga? É, então, esse foi o, acho que, o penúltimo que eu fiz, que a gente estava tentando ver o rosto. É difícil, porque assim, ela está muito colada na placenta, ó. Ela está, ai. Está vendo? Mas dá para ver. Dá para ver um pouquinho. Bem mais para o final desse ultra, dá para ver muito. Ela é bem bocuda. Que coisa linda. Ai, tem um pouquinho de placenta no nariz, mas dá para ver. Dá para ver o desenho da boquinha. É aquele 4D, né? É, é. Nossa, coisa mais linda. Eu chorei igual uma condenada. Eu posso te falar, quando eu nascer e chegar e vier para o seu braço, que você olhar, você vai lembrar dessa carinha, porque é igual. Porque é a mesma carinha, não muda nada. E ela, ela foi difícil, porque ela ficava sorrindo o tempo inteiro. Aí, muda tudo. Ela ficava com um bocão gigante. E aí, depois voltava, ficava a boquinha. Mas daqui a pouco, vocês vão ver perfeito, ó. Está chegando já. Dá para ver. Ela é bem bocuda, lógico. Eu e o Renata, a gente tem bastante boca, então, óbvio que virou uma bocona. Ai, linda, linda. Emocionante. E como é que ela está? De tamanho, de peso? Então, ela está com mais de 40 centímetros agora. Está com, beirando a 2,5, quase 3. Assim, é porque eu vou fazer mais um ultra, né? Então, agora espicha. E menina, normalmente, já ouvi, também não sei se é verdade. Às vezes, nasce, ela é mais, o peso é um pouco mais baixo que de menino. É, dizem que é, né? De gestação. Dizem que é. Eu já conversei, enfim, não sei dizer. O JP nasceu com quanto? O João nasceu com 3, 460. Gente, ele nasceu muito. A minha barriga era gigante, lembra? Para o meu tamanho. Lembro. Só que ela já está com 40 centímetros? Ela já, já está. Ela está bem encolhidinha. Ela vai ser bem comprida. Muito. E ela não... O médico até falou, ela não vai mais mexer de posição. Ela já está... Ela está encaixada. Está encaixada. Está bonitinha. Ai, que beijo. Ele falou, não vai porque sua barriga está muito justa. Malhava demais, né? Puxava muito ferro. Não, e você tinha o abdômen coladinho. É. Muita dedicação. Volta, amiga. Volta, volta. 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 Não, claro, gente. A criança em primeiro lugar, lógico, mas... Passa um mês lá em casa, você e a Alice, a Alice engordando igual o João. Você emagreta. Ai, eu emagrecendo, né? Secando. É convidada. Eu adoro. Eu vou pegar as dicas. Mas, ó, olha o que perguntaram aí. O que perguntaram? Dá uma olhada nessa pergunta aí, ó. Marise, você já sabe trocar fralda? Ah, boa pergunta. Eu fiz um curso. Você fez um curso? Eu fiz, né? Eles têm aqueles cursos de gestante. Pois é, pois é. Apesar de eu ter achado um pouco longo, né? Eles poderiam ter editado. Editado, foi longo. Eu queria que a vida fosse um vídeo, né? Mas você aproveitou bem? Eu aproveitei. Eu não coloquei a mão na massa. Ah, é? Eu sei em teoria. Eu acho que... Ai, não mentira que você vai fazer isso. Vem cá. Ah, meu Deus do céu. Que ótimo. Bom, se eu não souber, eu vou aprender, né? De qualquer forma. Olha quem veio nos vídeos. Eu vou chorar. Gente, que coisa mais linda. Olha, essas minhas meninas são demais. Onde vocês arrumaram? Pega aqui, meninos, por favor. Me ajuda aqui. Olha que linda. Ai, morri. Ai, morri. Ai, tá caindo tudo aqui. Gente, tem até as veias aqui. Ai, as roupinhas e a franja. Não sei se vocês conseguem ver as veias. Olha isso aqui. Ai, eu não tinha visto. Olha o cabelinho. Ai, meu Deus. Vocês querem me matar do coração. Tô adorando isso. Gente, o que que eu vou... Gostou? Eu amei. Eu vou ter que trocar a fralda dela. Vai, amiga. Vamos lá. Com a missão impossível. Deixa eu botar isso aqui mais pra cá. Vai mais pra cá. A caminha. Ai, tô arrepiada. Gente, coisa mais linda. Vou botar a roupinha pra cá. Pode passar pro lado de cá. Ai, meu Deus. Você tem o... Já sei. Vamos fazer o seguinte? Vamos... Não, deixa assim. Vou colocar aqui direto. Tá, posso? Ah, do paninho. Mas, Glau, se é pra trocar no paninho, será que não vai ficar difícil? Deixa eu ver. Porque o trocador, ele é liso, né? Ele é roto. É, não dá aqui. Eu acho que... Ah, é pra dificultar, ela disse. Ah, ela quer dific... Ô, Glau. Ah, Glau. Eu achei que você me amava. Você quer fazer, então vai na caminha. Então tá bom. É pra trocar na caminha. Poxa vida. Vai, qualquer coisa eu te dou uma mão. Porque eu me lembro algumas coisas. Vamos lá. Ai, vamos lá. A fralda tá aqui. Ai, que coisa mais linda. Bom, se é pra trocar a fralda... Ai, neném, fez xixi. Oh, meu amor. A gente vai dar um jeitinho de trocar... Ai, que boneca mais linda. Onde elas arrumaram isso? Não, nós vamos agradecer daqui a pouco. Porque vai todo mundo saber, porque é bonita demais. Ai, meu Deus do céu. Ai, neném. Ai, neném. Aqui, ó. Gente, quem tá grávida em casa deve estar se matando de prazo. Ai, que difícil. Olha lá. Ih, olha, ela fez xixi. Ai, ela tá com a fralda assim. Ai, meu bebê. Ai, gente, é muito perfeito. Ó, enquanto isso, às vezes ela pode estar chorando, uma vez ela tá sorrindo, às vezes ela tá... Mas não tem, ó, aí, ó, aquelas meio experiente, quer dizer, um algodãozinho aqui, né, mas já que é xixi, né? Isso, vai levantar, ó, ela aprendeu, ó, vamos ver. Eu aprendi. Você faz assim, acima pra baixo, menina tem que ter um super cuidado. Pra não causar nenhuma infecçãozinha. Isso. Aí, cadê a fralda? Tá aqui a fraldinha. O que que você vai fazer com essa fralda? Então, na verdade, o que me disseram no curso, que eu tinha que deixar aqui atrás pra depois vir com a outra, mas eu não gostei dessa ideia. É, eu nunca também deixei. Eu falei, eu vou tirar. Sabe o que eu fazia? Porque no caso eu tenho menino, né? E quem tem menino tem um problema que ele mira na sua cara. Sim, você tem que mirar. O que que você fazia? Eu botava a fraldinha em cima, eu tirava de baixo. Maravilhoso. Ah, tá, então, boa, boa. Aí já coloca aqui. Menina, é, menina, ela vai fazer, né? Ela vai fazer em baixo, né? Sim. O João, ele acertava bem com o meu nariz. Meu Deus, que coisa linda. Aí, a fraldinha na sua. Aqui, a fraldinha. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai, eu comprei dessas fraldinhas. É muito pequenininha. Mas eu já peguei um pouco maior, porque a nenê vai ser um pouquinho maior, né? Não comprei RN tão RN. Ah, você não comprou tantas RN, tá? É, exatamente. Tá. Então, vamos fingir que eu já passei a pomadinha, já limpei tudo certinho. Isso. Aí. Aí você vai abrir. Ó, como aqui ela é recém-nascida, eu não posso apertar tanto o umbiguinho, tá, gente? Isso, um dedinho. É, um dedinho aqui, pra não deixar a Alice tão apertadinha. Eu ia falar do um dedinho, tava só esperando pra ela falar, vai lá. Aqui, ó, deixa aqui um dedinho. Um dedinho. Aí, ó, pronto. Puxou. Puxou. Ai, gente. Aí, ó, pronto. Eu visto você de novo, pequena. Uh, palmas da classora que eu arrebentei. E você me dificultou. Só que vamos trocar a roupa? Não, vamos trocar o macaquinho, porque normalmente troca. É. E aí, ela vai... Vai que suja. Ó, imagina que ela tá ali se mexendo e tal. Você tem que já deixar o outro... Aí, ela não pode passar frio, porque às vezes o ambiente tem um vento. É, exatamente. Aí, você tem que ter um paninho em cima enquanto tira a roupa. Ah, então, obrigada pela dica. E esses macacõezinhos, cuidado que eles têm tanto botão, que você não sabe onde você fecha, deixa eu dizer a botão. Não, é muito botão. Muito botão. Aqui, eu tiro uma aqui. Isso, isso. Depois eu tiro a outra. Vamos cobrir dessa pequena, que tem a pele bem fininha e sensível ainda. Você acha que eu tô me animando ou não? Quando eu vejo, eu falo assim, então, pois é, Carol. Vamos só aplicar mais um baby. Não, ainda não. Daqui a pouco. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente vai, né? Você vai ter, a reja teve. Já, é. É um processo. Eu tô na... Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Vamos lá, deixa eu abrir aqui tudo. Ai, gente, tá demais. Ai, tá uma coisa mais gostosa. Deixa eu tirar aqui, que senão não vai dar. É, a Glaucia disse que às vezes, acabou de trocar a fralda, eu tenho que trocar de novo. Então, me disseram que acontece essas coisas na vida, né? Isso, pega a neném. Ajeitó, ajeitózinha com a neném. Ai, gente, eu não aguento. Eu tô fingindo que é minha filha mesmo, já aqui. Isso é legal, já deixar o macaquinho embaixo. Mais fácil, pra ela não ficar com frio. Aí, ó, essas dobrinhas, às vezes, eles fazem assim, que às vezes é pra você dobrar o pezinho, pra não fugir lá. Ah, boa. Você não quer botar a menha, a menha cai, você vira. É, vira, ó, que legal. Ai, eu acho que eu vi umas calcinhas que eu comprei, tem isso. Eu até falei, mas por que que dobra? Você viu de bórezinho também? Vi, vi, que vira. A mãozinha, às vezes, fica aquecidinha, assim, fechadinha. Ai, que fofa. Aí não precisa pôr nem menha, nem novinha, né? Aqui, ó, que pesão que isso aqui tem. O povo tá mandando um monte de elogio pra você. Ai, manda um beijo pro pessoal. Tá ganhando nota 10, hein, gente? Vamos pôr tudo aqui, já pra esquentando as costinhas dela. Isso. Aqui, ó. Ai, que belezinha. Gente, essa aqui é muito perfeita. Não, que coisa mais linda. Eu tô impressionada. E você viu que escolheram, assim, uma com cabelo parecida com você. Sim, sim, eu vi uma moreninha que pegaram. Ai, que graça. Vamos lá. Isso. Ah, essa mãozinha, parte da mãozinha é importante. Tem que segurar a mãozinha, assim, ó, né? É de segura, sabe por quê? Quando você, você coloca, na verdade, a sua mão aqui pegando. Pegando e puxando, assim. Pro dedinho. Uma vez o João dedinho. Sabe? Ficou o dedinho. Ai, tadinho. Você falou, filho, eu não fiz porque eu quis. Exatamente. Então, assim, faz uma garra com a sua mão. E puxa. E puxa. E puxa já com a mãozinha fechada. Porque você vai ver os dedinhos são muito molinhos. Gente, é muito pequenininho. Como é que pode, né? É tão... A natureza é perfeita. Aqui, ó, o dedinho ali, ó. Tô fechando aqui rápido, pra ela não ficar com frio. Ô, mãe, eu vou te falar, é desse tamanho mesmo. Ai, você tá de brincadeira. Eu vou ter uma boneca que chora, que me chama. Você vai olhar e fala, gente, mas é tão pequenininho. Que graça. É engraçado a gente ver assim, mas não tem noção quando é nosso, né? Quando é nosso e vem pro colo. É outra história aí, ó. Pronto. Isso pega agora que ela chora. Ai, meu Deus do céu, gente. Vocês querem acabar comigo. Que lindo. Ai, que coisa mais fofa. Pode segurar. Já vai, ó. Já vai sentindo. Alice, a mamãe tá pronta. E olha o que escreveram pra você. O que que escreveram? Na tela, vou ver. Vai entrar? Vai entrar. Aquelas, né? Vai. Aí. Silvia, um beijo. Obrigada. Não tem como não se emocionar chorando aqui vendo a linda Marise. Sinto saudades da minha barriga. É um momento mágico demais. Alice virá pra ser amada e muito feliz. Ai, Silvia. Ai, gente. Que lindo. Que mensagem linda. Obrigada, né? É emocionante mesmo. Eu, assim, eu sonhei muito em ser mãe. Muito. Vocês não têm ideia. Só que eu tinha um problema lá atrás. Era difícil de encontrar alguém pra ser o pai, né? Porque, né? Vocês sabem como é a vida. Mas eis que a vida me trouxe um cara que eu admiro muito. Eu falei, olha, independente de dar certo, que a gente não sabe do futuro, esse cara merece ter, sabe, uma filha, ser o pai da minha filha. Ele merece, assim. Eu quero esse caráter. Eu quero, sabe, toda essa composição de ser humano que ele é. E aí eu fiquei em cima dele. Ele falou, não, calma, porque ele é metódico. Ele quer planejar. Eu entendo super. E aí quando veio, nossa, a gente chorou igual um bebê mesmo. Ele vai falar, por quê? Eu devia ter feito antes. É muito, muito, muito. É muito isso. E, má, a gente quer... Meninas, peguem pra mim, por favor. Eu trouxe um presente pra má. Que eu já vou explicar pra ela porque que ele tá sem o embrulho. E eu vou explicar pra ela. Não, você não sabe. Nem precisava se preocupar, Carol. Eu vou te contar. Primeiro eu vou te dar essas flores em nome de toda a equipe. Vocês são demais. Obrigada. Pra você deixar a sua casa com essa vibe da lindeza da natureza. Pra receber a sua Alice. Em nome de toda a equipe do Você Bonita. E o meu presente. Obrigada, Flavia. Ai, que brilhante. O João abriu achando que era pra ele. Ai, até explicar. Isso aqui. Eu quero dar um vestido lindo pra ela, mas quero conhecer o rostinho e tal. E eu vou te dar um presente. Que as pessoas não ganham. E que foi muito legal pra mim. Isso aqui é um monte de bichinho, né? Num material especial. Pra quando a Alice crescer um pouquinho, você colocar na banheira. Ai, ela vai se divertir. Pra ela ter aí um contato com cores, com formatos, conhecer bichinhos e tal. Se distrair e tal. E se alegrar. E eu me lembro que eu deixava umas coisas até no trocador. Enquanto você tá trocando, a criança tá ali com aquilo. É, ela fica entretida. Ela cheira, se expõe na boca. Você vai deixar claro ele todo, né? Com a higiene certinha. Tá aqui. Ah, obrigada, linda. Não, eu adoro. Porque é útil, né? É útil. E ninguém dá. É verdade. Todo mundo quer dar vestido, quer dar laço. E eu também. Quando a gente olhar pra ela, olha essa faixinha que coisa mais linda. Gente, que coisa mais linda. Eu já comprei um monte dessa. Não aguento. Olha, é brincar realmente de boneca. A menina proporciona tudo isso. Vestidinho, tem sapatinho até dois anos. Menino, brinco, um brinquinho. O brinquinho também. Carol, obrigada pelo que vocês fizeram. Ai, Gina. Esse carinho todo. Mais do que um prazer. O público está amando. A audiência tá maravilhosa. Um monte de gente escrevendo pra você. Você merece muito mais. A gente... Eu choro. Você realmente é muito querida. Ó, Carol, eu queria só te falar uma coisa. Isso é muito demais, né, gente? É engraçado que aqui a gente passa por todas as etapas da vida, né? A Gazeta tem isso, né? É família. Graças a Deus, né? E não só isso, não só... Eu acho que a emissora tem isso. E aí acaba atraindo pessoas muito legais. Vocês não têm ideia o que é trabalhar aqui com essa equipe. A Carol, a gente se tornou amiga, né? Ao longo aí da convivência. E nem precisava falar muito, né? A gente acompanhava a atitude uma da outra. Então, eu queria te dizer que eu te admiro muito. Não só como mãe, como mulher, como profissional que você é. Eu me inspirei muito também na forma como você apresenta para eu poder melhorar, para eu poder me colocar bem e achar a minha identidade aqui. Como a Regiane também tem alguma coisa, sabe? Que elas têm um carinho tão grande de olhar e receber as pessoas, de entender o processo todo, que é... Nossa, me deixa até emocionada. Obrigada. Muito. Eu que te agradeço e eu que admiro o tamanho do coração que você tem e inteligência em fazer as escolhas certas, em prestar atenção e se preocupar com o outro. Poucas pessoas se preocupam com o outro. A gente amar você é 100% preocupação com o outro. Parabéns. Vamos fazer o seguinte? Nós temos que ir para o break. Ah, é verdade. Você não vai embora. Você não vai embora. Deixa eu agradecer. Eu tenho uns agradecimentos aqui. Primeiro, agradecer dessa boneca mais linda. Nossa, linda. Você que está aqui, né? Eu vi que você está presente. Que coisa mais linda. Demais. Ó, meninas. Fica aí para vocês o agradecimento da boneca Viviane Aretuza. Vou deixar um contato, 97785-7701. 97785-7701. Obrigada. Arrasou. Nossa, linda. E daqui a pouquinho eu falo da Mara no final do programa. Você convida todo mundo para assistir seu canal e acompanhar suas redes sociais. Claro.